A polícia militar prendeu um grupo criminoso que estavam em posse de armamentos pesados até submetralhadora foi apreendida. A prisão dos suspeitos aconteceu em Candeias do Jamari. Roda aí! O crime realizado pelo grupo aconteceu em uma residência localizada no bairro Santana Letícia, de Candeias do Jamari. Os criminosos, armados com uma submetralhadora calibre .22 com 10 munições, renderam um taxista que estava chegando em casa. Na sequência, eles entraram na residência e renderam os outros familiares que estavam no local e, segundo o boletim de ocorrência, ameaçavam atirar na cabeça das crianças que estavam presentes. Logo após causar pânico em toda a família, o grupo criminoso saiu da residência no táxi da vítima, levando celular, dinheiro e vários objetos do local. Porém, momentos depois, a Polícia Militar foi acionada e, depois de uma grande perseguição, conseguiu interromper a fuga dos criminosos na BR-364, sentido Porto Velho. Os criminosos foram presos em flagrante e o adolescente detido, ambos encaminhados ao departamento de flagrantes da Polícia Civil, onde ficaram à disposição da Justiça. Olha só este caso, submetralhadora, apesar de ser de bala de 22, um calibre mais fino, mas é uma submetralhadora que os bandidos utilizaram e ameaçaram as crianças que estavam na residência, ameaçando, botando o terror, botando a loucura nos pais com a arma apontada para a cabeça das crianças. Olha só a covardia, o nível de covardia dos bandidos com esta situação, esse caso que a gente traz para você, aqui em Candês de Amari, aqui pertinho. Eu chamo a atenção, eu chamo a atenção aqui para a questão da segurança pública. Nós precisamos de mais comando na questão de segurança pública. Nós temos ótimos policiais, excelente polícia, a Polícia do Estado de Rondônia, tanto Polícia Civil quanto Militar. Agora nós precisamos de um comando aí mais frenético, mais empunhado no combate ao crime organizado. Esquecer um pouco o pleito eleitoral e fazer segurança pública para a sociedade. Esquece campanha, esquece o negócio de passar mãozinha na cabeça, de ficar alisando porque é período eleitoral. A sociedade espera a resposta, a sociedade espera a resposta do poder público e é o poder público estatal que tem que prover e tem que prover a segurança pública.